Música 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 Fala ai galera Aqui Gamefama Eu já aqui hoje rapaziada Mais um vídeo ai De games zoeiras e se te post Caralho Aqueles piques, ta ligado rapaziada Bom rapaziada Esse vídeo ai é um vídeo de memes De posto de caralho E eu to aqui no inicio do vídeo Pra pedir pra vocês deixarem o like E se inscrever no canal Porque a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritas Porque se todas as pessoas que assistissem os meus vídeos Se inscrevessem no meu canal Eu já estarei quase 300 mil inscritos Eu não to nem brincando Mas é isso ai rapaziada Tô pedindo aqui na moral Na humildade Pra vocês deixarem o like ai rapaziada Que eu tento me dedicar pra caralho Nesse canal Pra vocês terem noção O que que eu estou fazendo agora Nesse exato momento Eu estou cagando Estou cagando E eu vou editar esse vídeo Tomando banho Então Dá like E compartilha o vídeo ai Na moral rapaziada E é isso ai Comenta né Os comentários Ele ajuda muito na Na divulgação do vídeo Os caralho né E é isso ai rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Que o vídeo vai estar bem editado né Quando eu tomo banho A minha mente flui A imaginação É Estabelece Tá ligado? Então é isso ai rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Mercês e Fiquem com o vídeo Gente Fiquem com o vídeo Vai fazer isso O idioma E da Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Mas não é Fiquem com quem Fiquem could Fiquem O que é isso? Eu não quero ser Broca mais não... No Foros... Música 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 Caralho, chegou um maluco aqui! Música 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 A promessa de Romano Beijo na boca não dá tesão Hummm boiola Que? Jorge? Que beijo gostoso Vai Isaac! Vai! Bate a puna dele! Então ele é? É! Então vou voar Aí eu to voando Oh! Oh! Que doencio Que arrum див Nome Fala pai Fala Picação O que? O que? ils отвечают Mano, mano, o que aconteceu? Eu não acredito. O que aconteceu? Mano, me explica. Eu não acredito. O Iago tava lá embaixo. O Iago tinha caído. Ele estava lá embaixo. Eu achei que eu tinha ganhado, eu saio do carro. Eu vou clipar isso aqui. Ele não tava não, ele tava em si. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Com celeste alma naquele graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ser alma. Eita pó, eita pó, olha o cara que tá na ceia. É o cara dos jogos morales. É verdade, é o cara dos jogos mortais. É jogos mortais. Olha lá, caiu um cara do céu. Calma aí, você não pode roubar minha atenção. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu dou ordem no mundo. Sai daqui. Sai daqui. Eu sou o principal. Eu e o Iago. Com certeza. Jorge, sai de perto de mim. Ronaldo. Ronaldo, vem aqui. Vá, você mata agora. Corre, negada. O que é, Ronaldo? O Jorge, filha da puta. Cusão, mano. O Jorge era Judas, mano. Que filho da puta. O Jorge era Judas, moleque. O Jorge era Judas. Mano, tem uma cabeça em cima de uma vela aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu posso nem fazer a ceia de Jesus em cima. Iago. Não, de mim? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Não, de mim? Não, de mim? Não, de mim? Não, de mim? Eu já vou me matar. Eu já vou ficar aqui para pegar o arco. Sai! Sai! Sai, porra! Sai! Sai de mim! Eu já vou ficar aqui para pegar o arco. Eu já vou ficar aqui para pegar o arco. É, me mata isso aqui. Mata aqui, mata aqui. Olha o Todoroki. Olha o Todoroki e o Goku, mano. Que da hora. Mata aqui, mata aqui. Não sei de nada. Não sei de nada. Mata aqui, Jesus. Não, eu vou ficar seguindo o Jorge também. Mata aqui. Mata aqui. Se o Jorge morreu, fui eu. Mata aqui. Pega, pega, pega. Caralho. Cadê todo mundo? Então vai se foder. O caralho, o que acabou de acontecer aqui? Olha, vai se foder. Ele tem que assistir o meu marido aqui. O que é esse cara aqui? O que é esse cara aqui? Ah, ele está falando que sou eu. Ele está falando que sou eu. Então mata o Vibone, caralho. Não, não, não. Mata o Vibone. Papai do céu. Só porque ele é jovem. Tá, não é o Vibone. Ah, não é nós, não é nós. Não é nós. Papai do céu, me ajude. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Você vê o cachorro que come o dever de casa? Mano, mano. Isso aqui não é o cachorro, não. Eu acho que mataram o amigo dele. Caralho, você matou ela. Olha lá, velho. Eu é o xerife, o cara entrou na minha frente. Eu vou trazer ele de volta à vida. Vai tomar no c... Ô, gente, ô, gente, ô, gente, ô, olha o meu problema, meu controle, ó. Nem estou mexendo no controle, ó. Nem estou mexendo. Um cara que parece comigo. O meu também é assim, velho. Parão, parão. Caralho, que macho. Caralho, que macho, mano. Esmai comigo. Esmai com o Milo. Esmai com o Milo. Alex, você é malha? Decidei a Miranda. Eu sou... Já volto, peraí. Isso aqui vai ser meio skin também. É, dois mendigos. É, é... Não, peraí, deixa eu colocar aqui. Não, calma aí. Chegou um cara aqui, Bird Boy. Não é... Que porra é isso? O que é o Jorge? Neguinho não, parceiro. Negão. É tudo grandão. Não. Entendeu, mano? Ela é negão. Comédio. Eu comecei bem pra caraceta. Ô, caralho, cara. Não, eu botei a boba em mim mesmo. Comecei bem não, cara. Você foi afindido por uma explosão de gelo. Tá, tô pica. Tô pica, tô legal. Tô pica, tu dói. Que? Zack, Zack. Coé? Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está so... Coé? Nossa! Ai, ai, ai. Vem aí. Tá, já vou vir aqui pro meio. Você foi abatido por Ninja Nube 20. Vou dormir lá embaixo. Tá, eu tô aqui no meio já. Ó, eu vou lá tomar um leite condensado na cara. Já volto. Então é real, velho. Que? Que? Zack? Mano, na hora que o Vibone botou a música, eu fui na cozinha e travou o áudio. Ai ficou o áudio travando assim, ó. Tant, 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 tant. Tant, 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 tant. Mano, ó. Eu comecei a rir pro caralho. Vai tomar no puma. Ai, 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 a última coisa que eu escutei antes desse barulho foi o Jorge falando. Eu quero achar a Galvani que pula. Ai, caralho. Ô, Jorge, você tá na partida nova? Tô. Eu achei que ele tinha morrido. Eu achei que ele tava vivo, Jorge. Tá, comecei pica. Posso que eu liga e é água? Que? Tá, tranquilo. Salve, salve, família. Apoio o Flow. Salve, salve, família. Pô, o 3K é muito foda. Eu queria que esse cara fosse meu... É, meu tio é exatamente igual a ele. Pô, se eu tinha igual a todo mundo, Zaque. Não, meu tio é igualzinho o 3K. Ah, você pode ficar pegando um baú, velho. Cansado. Meu tio é o 3K negro, não tô nem brincando, mano. Ele é gordo e engraçado. Tem o mesmo tipo de humor. A gente gosta de games, come todo mundo. Tem filho. Tá, comecei pica já. Agora... Ah, é o... Não, comecei pica, mano. Na moral. Eu comi o... Pô, eu me matei. Eu me matei. Eu caí. Mano, eu quero que você me matar. Eu me segui muito pra não me matar. Pra não acordar minha vizinhança. Tentaram me matar. Eu caí. O cara se matou. Eu matei. Eu me matei. O cara se matou. O cara se matou. O Jorge. Mano, o mato me atrapalhou. Eu morri. Se fodeu, otário. Mano. Mano. Tá, assiste o Isaac agora, velho. Você não vai pegar aquele baú ali em cima, não, Isaac? Qual que assiste o Isaac? Qual que assiste? É, ele tá aguentando essa morte. O Ninja Numbi tá aqui, mano. Pega aquele baú ali em cima, Isaac. Ali em cima da árvore. Eu sei, tem nada de mal. Isaac 920 Games. Já peguei. Eu tava roxando o Isaac. Eu sei, você morreu muito feio. Sei lá, você me bota o Isaac Games ou o Isaac Games, o número aleatório. Não, eu tava roxando em você não, Isaac. Não, mano. Não, eu não. Então, Isaac, eu acho que você vai ter que fugir e sair dessa ilha daqui a pouco. Calma aí. Tem que ser o Tonation, Slend. Não, não é na sua não. Caralho, você tem medo que você não paga vazar daí. Não é na sua ainda. O Isaac. Tá, não é na sua ainda. Tá, mano, na hora que ele saiu, começou. Na hora. Jogando igual um nubizinho. Eu vi que tava se faltando. 6 segundos pra bucetar tudo. Ela vai tomar no cu. É, na sua não era. Quando eu vi uma tênis, agacha, que você não voa muito longe. Agacha é pra mulher. Ficar de mulher? Não. Aqui, we are, don't turn away now. We are the warriors that build this town. Enfiei o rojão no cu e sai voando. O Isaac tá dando uma bíblia. Amém. Ai, caralho. Mano, eu quase caí de esquerda que eu vou contar. Tá quebrai. Que isso, cara. Quebraico, judeus. Todos são bem-vindos. Nossa, o Isaac tá dando muito. Que isso, cara? Tá tudo pegando fogo. Maçã blindada. Glória, glória, aleluia. É o tomão. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória.